As trocas gasosas dos gases respiratórios podem ou não depender de órgãos especializados. É identificado como órgão respiratório alguma estrutura que possui taxa de trocas de gases mais significativas em comparação a outras partes do corpo. Nesse sentido, temos animais que não apresentam nenhuma estrutura especial para trocas gasosas, como os exemplos que eu coloco aí para você na tela. Uma água-viva, uma planária ou uma minhoca. Esses animais, majoritariamente, trocam gases pela superfície do corpo, pela pele, digamos assim. A taxa de troca nesses animais não é tão alta, mas supri eles, e outros que são semelhantes, são similares, com as quantidades apropriadas de oxigênio. Bem como eliminam o gás carbônico produzido pelo metabolismo celular. Coincide com a baixa demanda por oxigênio, que eles possuem alguns certos aspectos, como baixa atividade locomotora, baixo gasto energético no metabolismo e uma pequena quantidade de células, em comparação a outros animais que possuem uma demanda maior por oxigênio, como nós, humanos, ou um boi, uma galinha, um peixe, como uma tilápia. Apesar da existência de animais com ausência de locais específicos de trocas gasosas, muitos outros animais possuem locais associados a altas taxas de trocas gasosas. Essas partes especializadas chamamos de órgãos respiratórios, e são caracterizados por possuírem uma extensa superfície que habilitam esses animais a executarem eficientemente os processos de troca de gases respiratórios. Generalizando aqui, em relação a esses órgãos responsáveis pelas trocas gasosas, podemos dizer que existem certos padrões que ajudam a gente a agrupar os animais. Isso é uma boa coisa, porque a gente pode generalizar conceitos aí. Bom, se a superfície de troca for uma invaginação da superfície corporal, a estrutura formada é algum tipo de pulmão. Por outro lado, as brânquias são estruturas respiratórias formadas por evaginações da superfície do corpo, e podem ocorrer tanto expostas ao meio externo, em contato bem direto com o meio externo, quanto abrigadas em cavidades. Embora existam exceções, as brânquias estão associadas à respiração aquática, portanto uma adaptação à vida aquática, enquanto que os pulmões estão associados à respiração aérea, sendo então uma adaptação à vida terrestre. Muito bem. Fugindo um pouco desses padrões de brânquias e pulmões, temos os insetos, como grupo que possui um sistema diferenciado à parte. Os insetos possuem um sistema de tubos que se espalha por todo o corpo do animal e permite que o ar trafegue por esses dutos, levando oxigênio e removendo o gás carbônico. Esse sistema de tubos, que forma o sistema respiratório dos insetos, chamamos de sistema traqueal. Então, é um sistema baseado em traqueias, em vários tubos, várias traqueias, que espalham o oxigênio pelo corpo do animal e remove o gás carbônico. Muito bem. Além dos insetos, há animais que podem ser considerados como possuidores de um sistema respiratório bimodal, pois possuem dois tipos de superfícies respiratórias distintas. O grupo de animal que possui um sistema duplo bem característico é o dos anfíbios. A grande maioria dos anfíbios adultos possuem pulmão, que são usados para a respiração aérea, mas, além dos pulmões, a pele também é uma estrutura altamente habilitada para trocas gasosas e são importantes quando o animal submerge, quando o animal mergulha na água, fica embaixo d'água. Agora, há exceções nos anfíbios. Tem anfíbios sem pulmão, há anfíbios aquáticos que mantêm branquias na vida adulta e assim em diante. As trocas gasosas que ocorrem nas superfícies de troca dos órgãos respiratórios dos animais dependem, na maioria das vezes, da movimentação concomitante do fluido que cerca o animal, seja o fluido o ar ou a água. A razão disso foi explicada no primeiro vídeo dessa série de vídeos, na primeira parte dessa série de vídeos. Se você não viu ou não lembra, dá uma olhada lá, dá uma conferida lá, tá? Reveja o primeiro vídeo que vou deixar o link na descrição deste vídeo. Não vai ficar boiando. Muito bem, a movimentação do fluido, o ar ou a água, pela superfície de troca do órgão respiratório, ou seja, os processos de ventilação, podem ser tanto passivos quanto ativos. Se o fluxo de fluido for gerado pelo uso de músculos com gasto de energia, estamos diante de processos ventilatórios ativos. São exemplos disso. gerar pressão negativa em relação à pressão atmosférica no interior dos pulmões pela expansão ativa da caixa torácica, para o ar ser, portanto, sugado para dentro dos pulmões, ou gerar bombeamento de água através das brânquias pelos batimentos operculares, no caso dos peixes, por exemplo. Por outro lado, como falei para vocês, a outra possibilidade é a movimentação de fluido através da superfície respiratória ser passiva. E a movimentação de fluidos através da superfície respiratória será passiva quando a corrente de ar ou água, quando a corrente fluir pela superfície de troca, dependendo de forças do ambiente externo ao animal. Podemos ver, como exemplo, os animais que se posicionam contra a corrente de água para que a água passe através das brânquias, ou a própria locomoção do animal promove fluxo de água pela membrana de trocas gasosas. Ficando aí como exemplo para vocês. Ainda quanto à ventilação, podemos classificar o padrão da direção do fluxo, que pode ser unidirecional, bidirecional ou não-direcional. Se o fluxo de fluido seguir uma única direção ao passar pela membrana de troca gasosa, temos uma ventilação unidirecional. Isso ocorre, por exemplo, no bombeamento de água através das brânquias dos peixes ou o fluxo de ar que passa pelos parabrônquios das aves. Por outro lado, a ventilação será bidirecional se o fluido se movimentar para dentro e para fora da membrana de troca pela mesma passagem alternadamente. O que ilustra bem essa situação para a gente aqui é a ventilação dos pulmões dos mamíferos ou dos répteis. Alternadamente, então, o ar entra nos pulmões na inspiração e, em seguida, sai pelo mesmo local que entrou, na expiração. Por fim, o fluxo será não-direcional se ocorrer em múltiplas direções, algo comum para os animais que possuem, por exemplo, as brânquias externas, cuja água flui pela membrana de troca em qualquer direção, dependendo dos movimentos corporais do animal ou do próprio meio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho